Olá, para você que está chegando aqui agora no nosso curso, meu nome é Renan Matias, sou analista em geoprocessamento pelo Projeto Bem Diverso. Seja bem-vindo aqui para o nosso curso, com o tema voltado à parte de mapeamento de campo, utilizando o nosso celular, o nosso smartphone, como uma ferramenta para a coleta de dados espaciais em campo, como pontos, registro de trajetos, derivação de diárias, registros fotográficos já referenciados. E o nosso curso é uma proposta vinda pelo Projeto Bem Diverso, com a execução da Embrapa e Programa das Nações Unidas, conjuntamente com o projeto da cadeia produtiva do Licuri, Inovação Sustentável para a Bioeconomia do Nordeste, de execução pela Universidade Federal de Pernambuco. O objetivo do nosso curso é a partir do desenvolvimento de capacidades na utilização do nosso celular como um GPS de navegação para a coleta de dados em campo, coletas que necessitam essa parte de estar georreferenciada, situada uma amarração geográfica com o nosso globo terrestre. E os exemplos que a gente pode trazer aqui, quando a gente coleta dados, por exemplo, pontos, trajetos, registros fotográficos georreferenciados, delimitação de diárias, que é amplamente utilizado em todo o estudo, trabalho, pesquisa, que demanda desse planejamento, dessa coleta de dados de campo e que esteja georreferenciada. Na parte do conteúdo teórico que nós vamos ver nesse momento, nós vamos abordar aqui a importância do sistema de informações geográficas aplicado aos estudos ambientais e gestão territorial, qual que é a importância de se realizar esses dados de forma georreferenciada, quais são os tipos de dados que nós vamos coletar utilizando o nosso celular, quais são as possibilidades, quais são as características desses dados, que esses dados nos permitem trazer de benefício para o nosso planejamento territorial, quais são os tipos de coordenadas, temos aí as coordenadas geográficas e também o sistema UTM, o que é isso, do que se trata isso, qual que é a importância de ter esse conhecimento desses tipos de sistemas de coordenadas, nós vamos ver o uso do celular na coleta dessas informações, como realizar isso, e quais são os aplicativos para a coleta desses dados em campo, trabalhando como se fosse um GPS de navegação mesmo de campo, mas que nós trazemos algumas vantagens de utilizar o celular, um deles pela facilidade que nós temos em relação ao acesso desse tipo de dispositivo. De forma geral, estamos aí com o celular, a prontidão, na grande parte do nosso dia. E na parte do conteúdo prático, que vai ser de forma online também, eu vou transmitir a tela do celular para que a gente possa ver o passo a passo de como abrir o aplicativo, como realizar esse coleta de dados com o celular. Nós vamos ver a parte de registro de pontos, trajetos, as fotografias já referenciadas, vamos ver a parte de navegação, utilizando a bússola para chegar até um determinado ponto já coletado anteriormente. Como a gente utilizar o celular para navegar até chegar naquele exato local. Vamos ver a parte de cálculo de área e perímetro, a importação e exportação, o envio e o recebimento de dados vetoriais. Quando eu falo de dados vetoriais, é uma palavra muito utilizada, mas que nada mais é do que pontos, linhas que seriam os trajetos, ou polígonos que seriam a delimitação de uma área. Nós vamos ver a parte do gerenciamento desse ponto de dados, a parte da organização, e também com uma curiosidade ao final, de forma bem rápida e resumida, a parte do uso do Google Earth para a visualização desses dados. E esse Google Earth, nós vamos trabalhar no computador. Mas como o nosso curso foca trabalha no celular, ele vai vir apenas como uma curiosidade no finalzinho, para que a gente possa, em uma primeira oportunidade, manipular esses dados também nesse programa que traz algumas ferramentas bem legais. E os aplicativos que nós vamos utilizar nesse curso, nós vamos trazer aqui o aplicativo, dentre as dezenas de aplicativos disponíveis para essa finalidade, nós vamos trazer aqui o Avenza Maps, que o motivo da escolha, ele vem, primeiro que ele é disponível para instalação tanto no sistema operacional Android como em iOS, então todas as pessoas vão conseguir utilizar, além de que é um aplicativo bem completo, que traz todas as funcionalidades que nós precisamos quando a gente trata dessa parte de qualidade de campo, como se fosse simular, imitar um GPS de navegação de campo mesmo. Então ele tem, de forma geral, todas as funções que nós precisamos para diversos objetivos de aplicação, além de algumas coisinhas a mais que nós vamos ver, algumas características positivas que a gente tem desses aplicativos. E como eu falei, nós também vamos trabalhar com o Google Earth Pro, mas como apenas uma parte de curiosidades ao finalzinho, para que a gente possa visualizar no computador como trabalhar com esses dados, mas como curiosidade, porque o nosso foco, como eu falei anteriormente, é trabalhar no celular, certo? E aqui a gente traz a parte da importância do mapeamento, não dá para poder falar como coletar os dados sem falar primeiramente qual que é a importância de se realizar esses mapeamentos de campo. Trazendo para um cenário voltado a parte de comunidades tradicionais, o agroestrativismo, a agricultura familiar, a gente sabe que existe uma lacuna de informações, um vazio de informações quando a gente deseja saber onde que essas comunidades estão localizadas. Não somente onde elas estão localizadas, mas o que que essas comunidades desenvolvem nesses locais? Quais são as práticas desenvolvidas nesses locais? E quando a gente tem esse registro mapeado, a gente tem esse reconhecimento territorial. E isso é muito importante, porque quando a gente traz esse reconhecimento territorial desses povos tradicionais, a gente traz essa possibilidade de ter esses dados não somente coletados, mas como disponibilizados para que outros projetos, outros agentes parceiros possam acessar e identificar qual é a aptidão, qual que são as práticas desenvolvidas nessas regiões. E com isso trazer projetos para fortalecimento, projetos para desenvolvimento socioeconômico, ambiental dessas comunidades, desses povos, como uma forma de alavancar e desenvolver as práticas que já são desenvolvidas nesses locais. Então, a gente tem essa importância do reconhecimento da territorialidade, do reconhecimento territorial dessas comunidades tradicionais, não somente isso, mas também reconhecimento identitário, reconhecimento social, cultural e político dessas comunidades. Então, a gente precisa ter esse banco de dados, quanto mais a gente mapear essas comunidades, quanto mais a gente tiver esses registros, mais possibilidades para desenvolvimento dessas práticas já desenvolvidas a gente consegue alcançar. Então, com isso, de forma geral, quando a gente pensa na caracterização desses ambientes, desse território, a gente pode passar aqui um dia todo falando sobre exemplos de mapeamentos, mas aqui eu trouxe alguns exemplos, como mesmo aqui, o mapeamento participativo, que foi fruto de um curso como esse que nós estamos desenvolvendo aqui agora, que os jovens das comunidades utilizaram o próprio celular para mapeamento da sua própria comunidade e, com isso, trazer esses registros das áreas de manejo, as áreas destinadas para a conservação, as áreas de solta de animais, as áreas destinadas que podem ser utilizadas para restauração ecológica da vegetação, as áreas de roça, de cultivos diversificados, então, que isso traz essa leitura da paisagem como um mapa para ser utilizado no planejamento territorial da sua própria comunidade. E tem vários outros também, outras utilizações, depende do objetivo a ser aplicado essa coletiva como até mesmo um simples registro de um trajeto para chegar até uma unidade demonstrativa, para chegar numa unidade de monitoramento dentro da vegetação. A gente pode trazer aqui, por exemplo, marcar os pontos, um exemplo aqui desenvolvido no Maranhão das unidades de comercialização e indústrias processadoras de babassu, que aqui a gente pode, por meio desses pontos, ter os registros da quantidade produzida, quantidade comercializada e trazer em outros desdobramentos para planejamento, tendo a questão também aqui de marcação e caracterização das nascentes, marcação e caracterização de parcelas de monitoramento das vegetações, parte de mapeamento de estradas, localização das comunidades, temos também mapas, por exemplo, de cobertura do solo, mapa de distribuição de espécies, que quando nós olhamos assim, mas por, pronto, mas por trás disso existe uma rica coleta de dados de campo, utilizando um GPS de navegação, o próprio celular, para que a gente possa fazer caracterização e nutrir de informações para gerar um mapa com mais qualidade, com mais precisão das informações, e com isso a gente pode trazer vários e vários exemplos, mas o que eu quero deixar claro é que a importância do mapeamento é a gente ter os dados georreferenciados que nos aumentam o nosso poder de interpretação e não só isso também, mas quando a gente visualiza esses dados por meio de um mapa é uma figura que traz maior harmonia de visualização pelo usuário, então que isso possa ficar disponível e ter esse reconhecimento de onde, o que acontece em cada região do nosso país, do nosso mundo, em relação às práticas de desenvolvimento dessas comunidades de desenvolvimento sustentável e tudo mais. Então a gente precisa ter essa clareza da importância desse reconhecimento territorial, principalmente dessas comunidades tradicionais que precisam ter destaque com a importância das suas práticas desenvolvidas no seu próprio território. E quando a gente traz a coleta de informações espaciais em campo, nós trazemos como uma forma de planejamento espacial e gestão do território, gestão ambiental do território. e a gente tem a parte de aquisição a coleta de dados e conjuntamente a parte de disponibilização. É importante que a gente tenha esses dados também disponíveis para que possam ser utilizados para diversos fins. E a gente pode trazer esses dados em diversos componentes. Trouxe alguns exemplos como componentes físicos que a gente pode pensar, por exemplo, um curso hídrico que abastece a comunidade. Aí tem componentes ambientais, componentes humanos, a localização das comunidades, componentes econômicos que podem ser registros para monitoramento produtivo da região, componentes políticos, limites municipais. Então, assim, a gente tem uma série de informações que a gente pode coletar em campo e que, quando a gente traz isso de uma forma de mapeamento, olhando isso de forma conjunta, sobreposta, a gente consegue trazer novas interpretações. Um exemplo que eu posso dar aqui é uma... a gente tem a marcação das comunidades e quanto essas comunidades produzem, coletam de um determinado fruto. E a gente... E nós visualizando essas comunidades, a gente vê que algumas coletam mais do que outras, às vezes, uma quantidade bem diferente. E quando a gente começa a enxergar esses dados mapeados, a gente pode trazer outras interpretações, né? E o porquê que uma determinada comunidade, por exemplo, pode estar tendo menor produtividade de coleta de alguns frutos. a gente pode ver questão de disponibilidade dos recursos naturais ali, a vegetação. Às vezes, nesse determinado local, a gente tem muitas áreas que foram desmatadas, né? Então, a comunidade tem que se deslocar a um longo curso para que consiga acessar e coletar esses frutos. Já a comunidade tem isso muito próximo com alta disponibilidade. Então, a gente começa a trazer perguntas e respostas que a gente traz pela interpretação conjunta de todos os nossos dados. E que quando a gente tem esse monitoramento de forma contínua ao longo do tempo, a gente tem esse outro componente que se chama escala temporal. Por exemplo, eu posso monitorar a produção no ano 1, no ano 2, no ano 3, no ano 4 e começo a ter um poder a mais de interpretação. Porque eu consigo identificar historicamente qual foi um ponto-chave ali que, às vezes, teve algum problema ou algum marco histórico de metas alcançadas, de produtividade. E a gente começar a ver as relações que estão inseridas em cada um desses momentos e trazer isso como uma forma de utilizar para o nosso planejamento. E todas essas atividades em campo têm que ser fundamentadas pelo conhecimento mesmo de campo. Então, que as comunidades são as maiores dependentes do conhecimento do seu próprio território. Então, que elas possam utilizar o celular para poder fazer esse mapeamento, esse acompanhamento local, ele é fundamental, que traz essa maior firmeza para que se façam essas interpretações. Então, quais são os tipos de dados metodoriais que nós podemos coletar em campo? Quais são os tipos de dados que eu posso ir para campo com o meu celular e fazer o registro? Nós temos os pontos, as linhas e os polígonos. Os pontos é quando a gente deseja marcar um determinado local, por exemplo, uma árvore matriz, uma árvore de coleta para coleta de sementes, ou marcar um ponto que represente uma região, um local que tem muitas árvores de uma determinada espécie, e ali vale a pena fazer a coleta dos frutos. Então, a gente pode marcar uma população num ponto, marcar uma unidade de vendenciamento, marcar onde fica a associação, marcar onde fica a cooperativa. Então, é um ponto que ele vem para marcar um local específico do nosso globo terrestre. Já as linhas, elas vêm com a proposta de marcar, delimitar ali um curso, por exemplo, um trajeto de acesso de uma região até outra região, por exemplo, marcar, se eu tenho uma nascente que a gente precisa cercar para não entrar o gado que está prejudicando a qualidade da minha nascente. Então, eu posso fazer uma linha, marcar um trajeto em volta da minha nascente, depois eu posso saber qual é o comprimento dessa linha, com isso eu faço o planejamento de quantos metros de arame eu preciso comprar, quantas estacas, marcar, poder delimitar as estradas, então a linha vem com essa proposta. E já o polígono, ele vem com a proposta de delimitação de uma área mesmo e que nos permite fazer o que? Calcular qual que é o tamanho dessa área, em metros quadrados, em hectares, e aí vai. Então, que a gente tenha essa clareza aqui, por exemplo, uma linha, ela nada mais é do que um conjunto de pontos ligados um no outro. Então, quando eu tenho um conjunto de pontos que eu ligo um ponto no outro, eu represento uma linha, conforme nós estamos fazendo aqui. e o polígono nada mais é que uma linha que a gente tem o finalzinho dela ligada ao início da minha linha. Ou seja, eu fechei um polígono, fechei uma área e aí sim eu tenho essa possibilidade de cálculo de área, certo? Então, cada uma dessas utilizações vai depender do objetivo da coleta de dados em campo. E uma grande vantagem que nós temos aqui é a tal da tabela de atributos. O que é isso, Renan? Tabela de atributos nada mais é do que uma informação que você vai inserir sobre a minha coleta em campo ali. Por exemplo, eu marquei um ponto, eu posso inserir uma descrição do que se refere a esse ponto. Então, vamos ver do que se trata. É isso? Vamos supor que eu tenho aqui, seis pontos, do zero ao cinco aqui, e eu tenho uma tabela que me informa uma descrição sobre aquele meu ponto. Para cada um desses meus pontos, eu posso colocar um nome, por exemplo, o ponto zero aqui. O zero tem o nome de comunidade, mas eu posso inserir outras informações, colocar uma nota, uma descrição. Posso colocar ali assim, essa comunidade fica próxima da entrada da fase tal. Por exemplo, o outro ponto aqui, o ponto número dois, eu marquei, eu estava passando e encontrei uma nascente conservada, ou seja, uma nascente que ela merece atenção para que ela permaneça conservada e até mesmo ser avaliada, quais foram os aspectos que permitiram que ela ainda esteja conservada. Então, a gente colocou uma descrição, nascente conservada. E aí, você pode inserir qualquer outro tipo de comentário, de informações que vai agregar esse detalhamento do que eu estou mapeando em campo. outras informações, por exemplo, a data de coleta, a hora que eu fiz a marcação, o mapeamento ali, a marcação. Então, assim, essa tabela aqui, vocês vão ver que no aplicativo é muito simples a gente inserir essas informações. Tem um campo lá que a gente clica e pode digitar com facilidade. E, pensando então assim, Renan, se eu vou me localizar, onde eu estou? Como que eu vou localizar onde eu estou no Globo Terrestre? Para isso, vem as duas palavrinhas aqui, latitude e longitude. Mas o que é latitude e longitude? Isso foi uma alternativa encontrada para que a gente consiga saber a nossa localização no Globo Terrestre. E isso é um sistema de coordenadas, que nós chamamos de sistema de coordenadas geográficas, que nos permitem, por meio de dois valores de latitude e longitude, nos localizar no Globo Terrestre. mas antes de falar certinho o que é latitude e longitude, vamos pensar em uma forma de localizar, por exemplo, dentro de uma chácara, por exemplo. Vamos supor que eu tenho aqui uma chácara retangular aqui, que ela tem 50 metros de largura e 100 metros de comprimento. E dentro da minha chácara, que ela tem 5 mil metros quadrados, eu tenho, eu queria marcar ali, uma árvore que ela é considerada matriz, é uma árvore que ela se destacou em relação às outras. Eu plantei várias árvores e ela se destacou no crescimento, ela se destacou na produtividade, ela produz muito mais frutos e tal. Então, as próximas sementes que eu for plantar, eu quero plantar dessa minha árvore matriz. Então, como que eu vou localizar, georreferenciar essa minha árvore dentro do meu lote? Então, uma alternativa que a gente, isso aqui só para poder, um dia uma forma análoga, um exemplo de como a gente pode fazer essas localizações. Então, de 5 em 5 metros no meu lote, eu coloquei uma estaca no limite da minha chácara ali. De 5 em 5 metros na largura aqui, eu coloquei uma estaca e de 5 em 5 metros eu coloquei uma estaca ao longo do comprimento. Então, qual que é a localização da minha árvore matriz? Então, se eu acompanhar essas marcações, a minha árvore matriz está localizada aqui, a 25 metros de largura e ela está localizada a 65 metros de comprimento. Ou seja, qualquer pessoa que eu falar, a minha árvore matriz dentro da minha chácara está localizada, eu fiz as marcações ali, nos limites da minha chácara e ela está localizada a 25 metros de largura e 65 de comprimento. Foi uma forma de me localizar dentro da minha chácara. E agora vem a grande pergunta, claro que isso aqui é um exemplo, na prática a gente não tem às vezes a chácara retangular perfeitinha assim, os limites não são tão retilíneos assim. Mas aqui vem uma grande pergunta, nesse caso, então, como se localizar no globo terrestre? Agora é a grande pergunta que a gente tem que responder por meio daquela latitude e longitude que nós conversamos. Então, vamos lá. pensando nisso, o que é latitude e o que é longitude? Então, nós temos aqui o globo terrestre com a divisão na sua porção central que se refere à linha imaginária do Equador, a linha do Equador que é essa destacada em vermelho, que ela serve como uma porção, uma divisão, um marco zero em relação à divisão para o eixo norte e o eixo sul do globo terrestre. E a latitude nada mais é do que um ângulo pensando na posição central do globo em relação à linha do Equador de deslocamento a norte e a sul. Então, quanto mais ao norte eu deslocar, maior vai ser a minha coordenada em graus e o mesmo ao sul. Quanto mais eu me deslocar ao sul, maior vai ser a minha coordenada em graus, variando sempre de zero a 90 a norte ou a sul. As coordenadas voltadas à porção norte sempre vêm como valores positivos e a porção ao sul do globo terrestre vem como uma porção com valores negativos desse ângulo. E o mesmo pensamento nós vamos trazer aqui para a parte da longitude, só que agora com uma linha de divisão imaginária que vai dividir o globo terrestre em uma porção leste e oeste. E essa linha que se destaca aqui em vermelho é o meridiano de Greenwich que vai servir como um divisor marco zero e o ângulo de deslocamento ele vai variar de zero até 180 que é o outro lado do globo terrestre o antimeridiano podendo variar esse ângulo de zero a 180 ou zero a menos 180. A porção leste é considerada os valores positivos desse ângulo e a porção oeste é considerada os valores negativos desse ângulo. E uma coisa muito importante como nós tratamos sobre coordenadas em graus a gente tem que ter clareza que essa coordenada ela pode ser representada de três formas diferentes. Nós temos aqui os graus decimais a minha coordenada em graus ela é representada por uma bolinha dessa aqui que nós chamamos de grau é uma bolinha que representa os graus. Então os graus então está aqui menos 15,61778 se eu passar essa informação para alguém ela vai saber a minha localização com a latitude e longitude. Mas a mesma coordenada exatamente o mesmo local também pode ser representado com graus e minutos decimais nada mais é do que o grau representado por essa bolinha e os minutos representados aqui por esse símbolo aqui que é um único tracinho que representa os minutos. Então essa mesma coordenada está aqui menos 15 graus 37,067 minutos. Outra forma também de representar é quando a gente tem graus minutos e segundos e agora os segundos representados por dois tacinhos aqui aspas então a mesma localização ela está representada de três formas diferentes então quando você receber talvez digitado por e-mail por whatsapp ou uma planilha essa coordenada digitada então você tem essa clareza que ela pode vir em qualquer um desses formatos mas que vai representar exatamente a mesma porção mas que vocês vão ver que na parte prática vai ser tudo muito simples é só clicar no botãozinho que a gente marca em campo vai ser super super simples vocês vão ver como vai ser fácil mas que é importante também trazer essas informações conceituais uma outra forma também que eu trago aqui para vocês como questão de informação a gente viu uma das formas de se localizar no globo terrestre que é o sistema de coordenadas geográficas latitude e longitude mas que a gente também tem esse sistema chamado UTM nada mais é para ficar de uma forma bem clara do que se trata isso vamos pensar aqui uma mexerica que nós temos aqui vários gominhos então cada gominho desse aqui é uma porção vamos supor uma porção do globo terrestre e essa mexerica tem 3, 6, 9, 10 11 gominhos e se eu colocar esses gominhos um do lado do outro eu tenho o meu globo terrestre representado em uma forma plana de uma forma cartográfica um mapa de uma forma plana agora quando a gente pensa da mesma forma para o globo terrestre já o globo terrestre se a gente for pensar nesses gominhos nós chamamos eles de fusos cada gominho desse vai ser chamado de fuso ou zona UTM e o globo terrestre tem que 60 gominhos 60 fusos ou 60 zonas UTM e quando a gente coloca um gominho desse um fuso desse uma zona dessa uma do lado da outra a gente tem essa representação do globo terrestre de uma forma plana mas claro representada de uma forma em um mapa de uma forma plana e aí a coordenada ela já vem em metros agora nossos coordenados ela vem não é em graus ela é em metros então temos que ter o cuidado como a gente tem 60 fusos a minha coordenada que eu informar em metros ela vai se repetir em 60 posições diferentes cada fuso ele tem um sistema de coordenadas similar ao outro então quando eu passar a informação da minha coordenada x y de posição para alguém eu tenho que informar também qual que é o fuso que eu estou localizado e uma outra informação muito importante é a questão do formato da terra a gente sabe que a terra ela não é uma bolinha perfeita redondinha perfeita ela tem o que as deformações são essas variações topográficas que nós temos claro que nessa imagem está representada de uma forma bem exagerada mas só para que a gente possa ter essa noção de que existem deformações do globo terrestre e vem uma palavrinha nova aqui chamada dato não se preocupe que nós vamos configurar isso tudo de forma automática no aplicativo vai ser super fácil mas só para ter isso também registrado que o dato nada mais é do que uma forma de corrigir essa deformação uma forma que eles tentaram corrigir para o que? para minimizar os erros o deslocamento quando eu marcar um ponto qual que é o erro atribuído então quanto melhor representado a superfície da terra para corrigir essas deformações melhor vai ser a precisão da nossa informação e temos alguns datos que são utilizados então assim no Brasil já vou direto ao ponto no Brasil tem um dato chamado SIGAS 2000 que ele foi oficializado na legislação que esse é o dato oficial para se trabalhar no Brasil mas nós temos outros datos também que por exemplo aqui um que se chama WGS 84 que dependendo da posição que nós tivermos o local que nós tivermos no globo terrestre vai ter um deslocamento inferior a um metro de um datum para o outro certo e pensando aqui nessa deformação que o globo terrestre pensando que existem essas deformações que tem aqui essa parte cinza e vem aqui um 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 outro desenho aqui por cima tentando corrigir essas essas deformações então em alguma posição ele está um pouquinho para dentro em alguma posição está um pouquinho para fora mas ele vem como uma forma de tentar corrigir ao máximo tentar chegar o mais próximo possível ali da superfície certinha então ele vem com esse objetivo o dato nada mais do que uma forma de tentar corrigir essas deformações e quando a gente faz os estudos no Brasil né o SIGAS 2000 é o dato oficial mas que é comumente né é muito comum a gente encontrar também o WS34 que é um um dato adotado né para como um dato global né então muitas vezes o aplicativo como ele trabalha que ele pode ser utilizado em qualquer parte do globo terrestre né em qualquer país que a gente for poder utilizar o aplicativo então às vezes ele já vem configurado nesse sistema mas isso aqui eu trago né como uma curiosidade que existe também essa informação quando a gente pensa em coletar os dados em campo então vamos lá e o que é GPS né GPS a gente fala muito né vamos pegar o GPS vamos coletar os pontos e tal o GPS é um sistema de posicionamento global né nessa sigla em inglês né GPS e é um sistema né é um conjunto é uma constelação de satélites que se conectam né com o nosso aparelho aqui pra conseguir saber a nossa localização e isso é em qualquer horário qualquer local né tudo isso é possível e nós temos diversos diversas constelações né de satélites o GPS que a gente utiliza aí né pra se tratar de do aparelho que a gente vai coletar os dados em campo mas o GPS que eu falei é uma constelação ali né americana né de satélites mas que a gente tem outros também né por exemplo o sistema russo que é o GLONASS que é outra constelação de satélites tem o europeu que é o que é chamado Galileu tem o Beidou né que é um sistema chinês mas que nem sempre todos eles estão disponíveis para serem acessados no celular né hoje é muito comum de acessar pelo menos a constelação GPS e a constelação GLONASS né então assim mas só de acessar uma delas já é possível fazer com muita eficiência essas claridades de campo então assim hoje a gente tem modelos de celular né que consegue se conectar em mais de 4 5 constelações aqui eu trouxe alguns exemplos mas a gente tem outras constelações também né outros sistemas de navegação global por satélite então como que funciona né tá tô com meu celular aqui como que isso funciona Renan eu preciso de tá de ter conexão com operadora para coletar os dados em campo não lembre-se não precisa estar conectado em operadora Renan é preciso estar conectado na internet não não precisa se conectar à internet o celular vai se conectar diretamente com o satélite então a gente não precisa de nada né qualquer local que nós estivermos a gente consegue fazer o mapeamento em campo certo então isso é uma informação muito importante e como que isso funciona então né vamos lá o satélite ele emite um sinal certo emite um sinal e a velocidade desse sinal ela é conhecida a velocidade de propagação desse sinal ela é conhecida então quando o satélite emite o sinal ele no momento que chega no meu receptor do celular né o meu receptor do sinal do satélite o satélite vai saber o que quanto tempo que demorou quando eu emiti o sinal e quando chegou no meu celular então se ele sabe a velocidade ele consegue saber qual que é a distância que o satélite está do celular certo então se ele sabe qual que é a distância então nesse caso aqui ele sabe né qual que é essa distância aqui ó mas que eu posso estar em qualquer posição em volta do satélite eu posso estar aqui eu posso estar aqui posso estar aqui eu posso estar em qualquer posição lembrando que isso é uma forma 3D pensa uma bola de futebol posso estar em qualquer lugar dessa bola de futebol assim na parte externa ali então um satélite só já não é suficiente né porque o meu eu posso estar em diversos locais sabendo apenas a distância mas aí meu celular se conectou a um outro satélite e agora eu sei qual que é a minha distância de um outro satélite ou seja eu só posso estar em uma região que seja né é de interseção desses dois satélites então olha como já reduziu eu só posso estar nessa região essa porção amarela aqui agora meu celular conectou em um terceiro satélite opa já reduziu já a porção que tem em comum entre os três satélites e assim vai se conectando com vários e vários satélites mais de dez satélites até eu encontrar uma posição bem refinada de onde eu estou no grupo terrestre conectou um quarto satélite olha como melhorou agora eu só posso estar nessa região bem pequenininha aqui e tal já consigo saber a minha posição mas essa posição pode ter lá cinquenta metros de erro estou chutando aqui cem metros de erro erro de posicionamento mas que quando meu celular se conectar dez satélites onze né minha posição ela vai ter um erro ali aproximado de uns três metros a cinco metros mais ou menos então quando eu marcar um ponto aqui onde eu estou esse erro pode variar três e cinco metros dependendo do que dos obstáculos que eu tiver se eu estiver dentro da casa dentro do telhado dentro das telhas que protegem ali então vai fazer com que eu tenha dificuldade dessas conexões com o satélite então vai fazer com que o meu erro ele aumente e o que isso significa significa que se eu marcar um ponto que agora ele tem cinco metros de erro vamos supor daqui uma semana eu quero voltar exatamente nesse meu ponto né quando eu voltar aqui para poder visitar o mesmo ponto eu vou perceber que eu cheguei no ponto e eu estou a três metros de onde eu tinha marcado ele então isso interfere nesse erro de posicionamento né mas que dependendo do estudo é super aceitável né e por exemplo um GPS específico para isso que é o GPS de navegação ele também vai nos fornecer essa mesma precisão certo então como coletar pontos ou registros geográficos né nós temos algumas alternativas uma delas por exemplo utilizando imagens né por meio de um programa de computador ou até mesmo o próprio celular que a gente pode ir clicando né marcando esses pontos trajetos linhas mas que nem sempre a gente tem poder de interpretação visual suficiente para coletar informações que somente é possível em uma expedição de campo localmente e quando a gente precisa fazer esse colete de dados local esse mapeamento local a gente vem né com a outra forma de coletar os dados que é utilizar o que? um GPS de navegação é um GPS né representado aqui nessa primeira imagem um GPS específico para esse tipo de colete de dados mas que nem sempre a gente tem o que? um aparelho desse acessível né de fácil acesso para utilizar em campo e aí vem um outro aparelho né nosso celular que a gente tem muito mais acessibilidade né acesso disponibilidade de ter acesso a um celular quando comparado com um aparelho específico de navegação aí para colete de dados então o nosso celular como ele tem um sensor para conexão com o satélite ele pode servir como uma ferramenta para mapeamento de campo e aqui a gente tem dezenas e dezenas de aplicativos né mas nós vamos trazer apenas um como uma sugestão de aplicativo para ser utilizado uma sugestão de aplicativo que tem inúmeras funcionalidades que vai suprir as nossas necessidades quando se deseja fazer esse tipo de trabalho de campo né mapeamento de campo mesmo as coletas geográficas e a gente também tem que pensar né que existe alguns vantagens e desvantagens é uma acho que a mais que a gente pode a mais evidenciada a questão de autonomia do celular a questão de bateria né o GPS específico para esse de navegação dependendo do modelo ele é abastecido né com pilha pilha recarregável então a gente pode levar outras outras pilhas a mais né caso acabar a bateria ele pode trocar substituir e a no celular às vezes demanda um maior tempo para recarregar e tudo mais porém tem como contornar nós podemos colocar o celular no modo avião se vocês puxarem a barrinha de notificação do celular vocês vão reparar que tem um botãozinho que chama modo avião que é um modo que vai desativar vários sensores do nosso celular por exemplo sensor de conexão com wi-fi sensor de conexão com operadora a rede móveis de dados e entre outros sensores que vai economizar e muito a bateria do celular com isso para fazer e para fazer o mapeamento a gente precisa de conexão apenas com satélite tem um sensor de posicionamento que é o sensor que a gente pode deixar só ele ativado então o nosso celular com certeza vai durar um dia de expedição de campo com certeza mas a gente pode levar também aquelas baterias portadas tem outras alternativas uma outra questão que é importante levantar aqui é a questão do na hora de fazer o registro de um ponto por exemplo aquela questão do erro de posicionamento com as conexões com satélites e tal então às vezes um GPS de navegação que tem uma antena externa para poder melhorar essas conexões pode ter uma resposta um pouco mais rápida já no celular talvez seja um pouco inferior mas que se tiver céu aberto não tiver muitos obstáculos é super rápido vocês vão ver que é muito eficiente mas se quando precisar tiver por exemplo alguma copa fechada alguma coisa do tipo pode antes o que a gente pode fazer antes de marcar o ponto a gente pode esperar uns 15 segundinhos 30 ali no máximo só para poder melhorar essas conexões essas triangulações com satélite e depois a gente marca o ponto mas que antes de marcar no próprio aplicativo a gente consegue ver qual é esse erro de posicionamento a gente pode ver se atende o que a gente precisa e tudo mais então assim o celular sem sombra de dúvidas é uma excelente ferramenta que pode com certeza né nos servir com eficiência e qualidade da informação coletada para fazer esses trabalhos de campo e qual aplicativo que eu trouxe falei anteriormente que nós temos dezenas e dezenas de aplicativos mas qual que nós vamos utilizar eu trouxe para o nosso curso o aplicativo chamado Avenza Maps esse aplicativo ele traz várias funções várias funcionalidades que nos permitem utilizar o aplicativo para várias várias aplicações em campo vários tipos de mapeamento vários objetivos de se realizar mapeamento dentre as funções eu trouxe aqui a questão de registrar os pontos marcar pontos marcar trajetos marcar o registro fotográfico de forma georreferenciada quando eu marco um ponto vocês vão ver que eu coloco lá pontos por exemplo assim nascente número 1 né e quando eu clico no ponto eu posso tirar 10 fotos né de caracterização daquela minha nascente e que as minhas fotos vão ficar com o nome do ponto ou seja vem um registro fotográfico organizado por exemplo às vezes a gente vai fazer algum tipo de trabalho algum 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 estudo ou pesquisa que a gente tire lá 500 fotos né de várias parcelas de monitoramento pontos de monitoramento e depois de onde é cada uma das fotos né fica uma confusão mas nesse caso a foto já vem com o nome do próprio ponto ou seja já vem tudo organizado de forma automática então isso é uma ferramenta assim muito muito importante porque sempre está presente essa questão da caracterização do ambiente a ser trabalhado o ambiente a ser estudado ou pesquisado então a gente tem aqui né se vocês repararem aqui nessa fotinha aqui embaixo nós temos um mapa de fundo aqui nós vamos ver um pouquinho mais pra frente que ele traz que ele traz essa opção também de colocar um mapa personalizado quem trabalha com essa questão de elaboração de mapas pode fazer um mapa personalizado pra sua área colocar né várias informações ali limites municipais os pontos das cidades os rios pode colocar uma imagem de satélite de fundo e aí prepara esse mapa e traz pra dentro do aplicativo pra gente poder visualizar esse mapa quando a gente for pra campo e dentro do mapa vai ter uma bolinha azul aqui e a bolinha azul é exatamente nosso aparelho ou seja onde eu estou localizado dentro desse mapa então isso é uma questão muito importante e ele traz de forma grátis algumas bases algumas folhas do IBGE dessas cartas militares que tem já algumas informações legais apesar de serem mais antigas tem muitas informações importantes ali como curvas de nível de alguns rios principais então assim já traz algumas informações legais que em outros aplicativos não apareceriam nada você simplesmente marcaria o ponto e não estaria vendo nada então a gente já tem essa opção bem legal que são essa parte de personalização trazer mapas personalizados mas quem não trabalha com geoprofissional nada não sabe mexer com mapa também não tem problema porque a gente já tem essas bases de forma grátis disponível no aplicativo então a gente pode importar camadas também se alguém já coletou por exemplo eu vou fazer um trabalho em comunidades ativistas e eu já tenho alguém já marcou onde estão localizadas essas comunidades eu posso trazer essas informações esses pontos para o aplicativo que já vai aparecer na telinha aqui os pontos de cada uma das comunidades e tem essa boleia azul que sou eu dentro do mapa onde que eu estou e isso facilita a minha interpretação de localização dentro da minha área de atuação tem também essa ferramenta muito legal aqui que é a questão de navegação até um destino por exemplo eu marquei uma espécie rara dentro de uma vegetação nunca tinha visto aquela espécie ali é uma espécie muito difícil de encontrar como só encontrei uma eu não vou tirar uma amostra para poder levar mas eu marquei um ponto para que eu possa em um segundo momento voltar até aquele local e fazer as pesquisas e tudo o que a gente precisa fazer então com isso cheguei dentro da vegetação e agora como que eu chego naquele ponto a gente tem uma busca que consegue nos guiar de forma linear uma linha reta qual que é a direção que eu preciso caminhar até chegar ao ponto e aí ele vai uma contagem regressiva uma contagem diminuindo a contagem da distância até eu chegar de acordo com o que eu vou caminhando vai reduzindo a distância até ficar zero então lembrando que a gente tem um erro associado um erro associado a marcação do ponto então quando eu chegar no meu destino por exemplo se eu tenho um erro de 5 metros cheguei no ponto então o ponto que eu tinha marcado ele está aqui em um raio de mais ou menos uns 5 metros então eu procuro ali onde que está direitinho então assim que funciona certo e essa questão do erro é uma questão muito importante o erro embutido incorporado no meu registro de campo todo ponto coletado em campo ele vai ter um erro associado e nesse caso aqui vai estar entre 3 e 5 metros aí você aí me pergunta assim Renan mas tem como melhorar essa questão da precisão tem algumas dicas que a gente pode trazer na hora de coletar um ponto por exemplo no aplicativo nós vamos ver que tem lá qual que é a precisão no momento no momento que você está com o aplicativo qual que é a precisão da informação então se eu estiver andando estou andando parei para marcar um ponto espera uns 15 segundinhos 20 segundinhos que ele vai melhorar as conexões com o satélite e vai reduzir se está 8 metros passa para 5 4 talvez 3 mas aí melhorou não vai ficar menos que 3 metros de hipótese alguma porque isso aí já é uma limitação e aí a gente vai e marca o ponto por exemplo o tempo que é nublado se eu estou em um período que é nublado com certeza isso interfere também na precisão se eu estou dentro de uma vegetação dentro de uma mata fechada com as copas fechadas isso também pode aumentar um pouquinho esse erro mas que a gente esperando um pouquinho antes de marcar o ponto ou conectando se tiver um local que tem uma clareira alguma coisa a gente liga o celular ali no aplicativo e depois eu vou para o local que eu vou marcar o ponto isso pode também ajudar a manter as conexões com a satélite e aí a gente vai trabalhando de acordo com a nossa necessidade mas que a precisão ela depende muito do objetivo do trabalho por que que eu falo isso? porque se a minha ideia é marcar uma uma região que tem muito muita muito pele por exemplo muita árvore de pequi por exemplo uma espécie do cerrado eu estou marcando uma região que tem muitas árvores de pequi ali ou seja estou marcando uma população de pequi então se o meu ponto estiver 10 metros para frente 10 metros para o lado para trás não faz a menor diferença porque eu estou representando uma região bem maior agora se eu encontrei uma espécie de capim uma espécie nova na região que eu estou trabalhando nunca vi esse capim só encontrei ele não quero retirar uma amostra nem nada eu quero marcar esse ponto desse capim como é uma posição bem específica é uma planta pequena eu preciso marcar essa planta esse ponto com a melhor precisão que eu puder porque quando eu voltar ali naquele local novamente eu preciso encontrar uma posição exata então vai depender de qual é o objetivo do seu estudo então a precisão vai estar associada a esse objetivo de atuação certo então vamos lá aqui de uma forma bem rápida o que nós temos nós temos o aplicativo quando a gente abrir ele vai estar mais ou menos com essa cara todo limpinho sem nenhuma informação coletada mas o primeiro passo é a gente inserir um mapa um mapa da região que a gente vai trabalhar que é uma vantagem desse aplicativo de inserir essas bases então tem um botãozinho aqui que a gente pode clicar e ele nos dá a opção de adicionar um mapa ou mesmo até colocar um mapa já existente que é por meio desse botãozinho da loja então aqui pessoal ainda estamos na parte teórica eu estou trazendo aqui só para vocês visualizarem como que é mais ou menos esse aplicativo que na parte prática nós vamos abrir com calma vamos navegar direitinho marcar os pontos tudo direitinho então aqui a gente consegue por exemplo baixar um mapa que a gente já tem um mapa pronto alguma coisa da área ou mesmo a gente trazer para o meio desse botãozinho aqui chamado loja que ele traz uma série de bases por exemplo do IBGE de forma grátis que é por exemplo essa imagem que nós temos à direita aqui nós temos aqui com as principais ruas estradas alguns cursos de nível apesar de ser uma informação que não é atualizada mas já traz diversos aspectos ali por exemplo um lago o IBGE traz ver as peças nos auxiliam a nos localizar em campo em outros aplicativos não teria estaria tudo em branco se a gente conseguir fazer esse tipo de interpretação certo então a gente vai ter ali de forma muito simples onde estão as minhas ferramentas no celular a gente tem aquela barrinha de notificação que a gente puxa de cima para baixo e no aplicativo ele vai ter um que puxa de baixo para cima então quando a gente apertar aqui para poder de baixo para cima ele traz três abas três abas uma chamada de GPS uma chamada rastreio e uma chamada navegação todas as minhas ferramentas vão estar nessas três abas então Renan esqueci aonde que eu marco o trajeto não preocupa puxa a barrinha de baixo para cima tem três opções para você achar ela então assim é muito fácil de encontrar as ferramentas então quando a gente está aqui nessa primeira chamada de GPS ele traz aqui a bússola traz a informação da coordenada atual onde você está traz aqui se tiver em deslocamento a velocidade traz a precisão horizontal que é essa precisão de latitude e longitude de marcar os pontos traz a precisão vertical isso daqui é a precisão vertical que é a precisão em relação da estimativa da altitude pela que nós chamamos de triangulação de satélite que é aquilo que nós vimos nas instâncias que nós temos do satélite na conexão com a constelação de satélites ele traz essa estimativa da altitude também que ele inclusive deixa registrada qual é essa estimativa e quando a gente vai para outra aba que é a aba chamada rastreio é aqui que a gente vai iniciar o que? marcar um trajeto se eu quero marcar um trajeto de onde eu estou até uma região específica ou uma trilha eu clico nesse botãozinho verde em iniciar rastreio que ele vai onde eu passar com o meu celular ele vai registrar uma linha o percurso que eu estou percorrendo e aí quando eu chegar no destino final eu clico em parar que ele já salva esse percurso certo? e no terceiro aqui que é a parte de navegação que nós temos aqui a questão algumas ferramentas que nós vamos ver que são bem legais que é aquela que eu falei por exemplo se eu quiser eu já tenho um ponto coletado anteriormente eu quero chegar até esse meu ponto tem essa ferramenta chamada navegar até o marcador local que ele me dá uma direção com a bússola onde que eu consigo onde que eu tenho que qual a direção que eu tenho que percorrer para chegar até aquele determinado ponto eu tenho que destino do projeto que eu posso marcar um ponto de acordo com a direção que eu defini que a gente chama de azimuth que nada mais é do que um ângulo em relação ao norte se eu quero marcar um ponto a um quilômetro com 45 graus em relação ao norte ele vai marcar esse ponto no mapa e esse outro aqui que é navegar até um destino esse navegar até um destino a gente pode inserir digitar a coordenada geográfica ou o TN que a gente for digitar que ele marca um ponto exatamente nessa coordenada então a gente vai ver isso tudo com calma na parte na parte prática que vai ficar muito claro aí para todo mundo e a questão de exportar os dados determina minha coleta de dados como é que eu envio para alguém a gente tem um botãozinho aqui do lado chamado que é a lista de camadas que é esse botãozinho aqui do lado que é esse botãozinho aqui que nos permite ver a lista de pontos marcados inclusive a gente já consegue até ver aqui alguns que tem registros fotográficos e tudo mais e a gente tem esse outro botão laranjadinho aqui que ele vai nos permitir exportar esses dados tem duas opções que é exportar não está aqui export exportar que eu vou pegar todo o banco de informações que eu coletei em campo e enviar para alguém e esse import que é pegar o banco de dados que alguém coletou e me enviou e eu vou abrir no meu aplicativo vou conseguir visualizar os pontos que alguém coletou e na hora de exportar tem alguns formatos que ele permitem e a minha dica é sempre coloque formato KML que é o formato daquele programa que eu citei anteriormente que é o Google Earth esse formato KML porque que eu sugiro sempre exportar nesse formato porque se o banco de dados tiver fotografias as fotografias já vão de forma automática nos pontos que eu coletei e aí ele vai automaticamente mudar um pouquinho vai colocar um formato chamado KMZ que aí eu envio tudo as fotos os pontos os trajetos eu envio tudo de uma vez só então já fica tudo muito mais fácil para compartilhar certo? Então aqui a parte de importar se alguém for fazer o mapa personalizado ele tem a opção de importar tanto em GeoPDF tanto em GeoTif a minha dica salvo que em GeoPDF que ele trabalha muito bem com esse formato já utilizei várias vezes então quando alguém for trabalhar algum programa que faz mapa exporta em PDF vai ter uma opção chamada para incluir o sistema de coordenadas no PDF então fica um PDF georreferenciado que quando a gente abrir o programa ele reconhece as coordenadas tudo perfeitamente e para importação as pessoas podem colocar tanto KML tanto um formato chamado GPX mas o KML vai facilitar muito vocês vão ver que na prática a questão de fotografias e tudo mais vai facilitar muito essa questão de sempre exportar no formato KML e quando tiver fotografia automaticamente ele muda um pouquinho ali e coloca um formato chamado KNZ certo? mas na prática é só clicar no botãozinho tudo muito simples e quando a gente for exportar que nem eu falei tem o KML que é um formato que eu indico mas também tem o outro que é um formato amplamente utilizado para esse tipo de dados de campo certo? então só com uma quando se fecha aqui outras formas outras alternativas o Renan estou em campo não instalei o aplicativo esqueci de instalar o aplicativo como que eu faço? hoje a gente tem algumas configurações que nos permitem marcar essas coordenadas é uma simples foto que você tirar com o celular desde que nas opções você permite que registra a localização nas propriedades vai vir essa informação de localização que aqui está em graus decimais está aqui menos 15 7 1 9 3 21 de latitude e menos 43 10 45 5 8 de longitude então e muitas vezes se tiver conexão com a internet ele traz aqui o nome da cidade que você registrou a fotografia mas aí você pode colocar por exemplo no modo avião que eu citei anteriormente que desliga toda a questão da internet e tal e aí nas propriedades você consegue visualizar a coordenada exata de onde você marcou tirou a foto outra opção também a questão do do whatsapp acho que hoje virou um meio de comunicação muito difundido na questão do whatsapp então estou num local isolado não tenho um sinal de operador na internet de qualquer forma envia para alguém ou anota o próprio nome no celular que vai ter você tem como enviar para você mesmo no whatsapp envia a localização tem um botãozinho lá de enviar a localização e aí claro não vai enviar porque não tem conexão mas fica um reloginho já percebeu que às vezes fica um reloginho esperando uma conexão aí ao momento que tiver a conexão a localização enviada são aqui algumas alternativas mas isso é para casos emergenciais e no programa que eu vou trazer como curiosidade a gente consegue abrir os dados coletados em campo então a gente visualiza esses pontos no mapa e só de clicar em cada um desses pontos ele já abre os registros fotográficos aqui a gente consegue ver direitinho as fotos de cada um desses pontos as linhas os trajetos tudo vai estar aqui registrado certo tem esse arquivo chamado kmz quando tiver fotografia ele fica no formato chamado kmz e quando a gente clica no botão direito nessas bases de dados nesse arquivo e pede para exportar em kml o que vai mudar é o seguinte o kml ele não armazena as fotografias então ele vai criar um kml na parte que você designar e ao lado vão ter todas as fotos separadas conforme está aqui por exemplo todas as fotos com o nome dos pontos que eu marquei em campo certo mas isso que vai vir com curiosidade porque nosso foco é trabalhar no celular nesse curso e vamos para a prática agora a gente pode caminhar para as próximas etapas para a gente poder visualizar isso mesmo mexendo no aplicativo como que é esse trabalho no próprio aplicativo então é isso aqui nós trouxemos diversos conceitos diversas informações que é importante ter o conhecimento antes de marcar um simples ponto porque na prática mesmo vocês vão ver que é super simples de fazer esses registros e fazer o mapeamento da sua comunidade o mapeamento da sua região tá bom então é isso e vamos para a próxima etapa para a próxima e vamos lá